Olá crianças, sejam bem-vindos ao nosso canal Crianças Inteligentes. Hoje vamos ver um vídeo especial de Dia das Mães. Hoje vamos celebrar o amor e a gratidão que temos pelas nossas mães. Mãe é uma palavra pequena, mas que significa muito. Nossas mães nos amam, nos cuidam, nos protegem e nos ensinam. Elas nos dão carinho e atenção quando precisamos, e estão sempre prontas para nos ajudar em tudo o que precisamos. Para celebrar esse amor, vamos fazer algumas atividades especiais juntos. Vamos começar fazendo um cartão de Dia das Mães para mostrar a ela o quanto amamos. Com papel colorido, canetinhas e adesivos, vamos criar um cartão lindo e cheio de amor. Depois, vamos cozinhar juntos. Vamos fazer um bolo delicioso para compartilhar com nossas mães. Vamos seguir a receita e misturar os ingredientes com muito amor e carinho. E para finalizar, vamos dançar juntos. Vamos aprender uma coreografia simples e divertida que podemos fazer com nossas mães. Vamos mostrar nossos movimentos e celebrar o amor que temos por elas. Ao final, lembrem-se de dizer para suas mães o quanto as amam e o quanto são importantes em suas vidas. Agradeçam a elas por tudo o que fazem e por todo o amor que dão. Lembre-se sempre, crianças, que nossas mães são especiais e merecem todo o amor e gratidão que podemos dar. Vamos celebrar esse amor juntos. Obrigado por nos assistirem e, se gostaram deixem um joinha aí, se inscrevam no nosso canal. E, se inscrevam no nosso canal e, se inscrevam no nosso canal.